Por causa da Covid-19, estamos em um necessário tempo de isolamento social. Porém, as pesquisas, as ações e os projetos realizados pela Universidade Federal de Ouro Preto continuam sendo desenvolvidos de dentro da casa de seus colaboradores. Confira! A pesquisa, ela se destina a estudar, a investigar as interpretações e narrativas produzidas sobre o evento, junho de 2013, no Brasil, que foi um conjunto de manifestações políticas massivas que aconteceram durante mais ou menos dois meses no Brasil, em 2013, e que mudaram a cena política nacional, mudaram a percepção que o brasileiro tem da própria história, da própria relação com o Estado e com a política. Então, foi um evento tão marcante que forjou, que acabou desencadeando uma série de produções discursivas, uma enxurrada, na verdade, de livros, artigos, vídeos sobre o evento. Então, desde 2013 até agora, a gente tem uma massa crítica de interpretações a respeito do evento que estão disponíveis. E a minha pesquisa teve o intuito, portanto, de adentrar, investigar essa massa discursiva que se deu nas ciências humanas como um todo, na história, na ciência política, na sociologia, na literatura também. Tem muitos livros de literatura produzidos que se inspiravam em 2013 ou se ambientavam em 2013. Nos jornais e revistas foi um tópico de debate muito importante. E, na verdade, essa produção discursiva acontece já no momento dos próprios eventos. Então, já em 2013, através dos cartazes, através dos posts, nos blogs, no Facebook, na internet como um todo, você já tem um esforço interpretativo sobre 2013, também que eu procuro abordar um pouco na pesquisa. E o meu objetivo central, o meu problema central é entender como que essas interpretações perceberam a história do Brasil recente, perceberam a duração temporal, constituíram um sentido de continuidade no tempo, de ruptura no tempo, de transformação temporal como um todo. Então, o objetivo foi esse, entender como que a temporalidade foi constituída através dessas interpretações sobre 2013. Uma primeira questão que eu descobri foi um forte sentimento de quebra temporal, de ruptura. Então, 2013 foi, desde o início, muito rapidamente percebido como um momento, uma espécie de chegada de um novo tempo, um momento brutal de ruptura, de transformação, tanto do ponto de vista das forças políticas mais à esquerda, que estavam desde o início do movimento, que, na verdade, constituíram o início do movimento, com o Movimento Passe Livre, em São Paulo e em diversas outras cidades do Brasil. Mas também no campo conservador. Então, no campo conservador também há um sentimento de que 2013 foi um momento de ruptura, de transformação temporal radical, de surgimento de um novo tempo. Enquanto a esquerda percebia como um momento em que o povo podia, que a classe trabalhadora poderia tomar os seus destinos nas mãos, e participar da política, intervir mais no Estado, intervir mais nas decisões públicas, e se vê como um agente histórico de transformação e de crítica ao capitalismo, a direita percebeu também como o fim de um ciclo, o fim de uma época em que a esquerda esteve no poder, em que o povo teria sido alijado do poder por uma esquerda que tomou o Estado e usou o Estado para seus próprios fins, para se manter no poder, através de mecanismos de corrupção. Então, ambas as forças políticas perceberam em 2013 como ruptura. Então, o sentimento de ruptura foi muito forte. Mas não apenas ruptura. Dentro desse sentimento de ruptura, a gente tem também um forte sentimento de retrocesso político, no caso do campo da esquerda. Então, foi uma ruptura, mas foi também, ao longo do tempo, com os desdobramentos políticos, parte da esquerda também percebeu o 2013 como uma virada de retrocesso histórico. Então, o 2013 se tornou um momento de retomada de valores conservadores, de volta dos conservadores ao poder, que é o que a gente está vendo realmente até hoje. E também, de modo geral, uma outra vertente dessa temporalidade de 2013, que é muito presente em todos os âmbitos políticos, em todas as vertentes políticas, é a sensação de que 2013 é um evento que não terminou. É um evento que deixa um legado, que deixa uma presença. É um evento de tamanha importância, que é como se ele estivesse ainda produzindo suas consequências, embora, cronologicamente, ele já tenha acabado. A gente não tem mais as manifestações nos mesmos moldes. Então, é uma sensação de que 2013 é esse evento que não terminou, que permanece como um legado, que permanece muito comum nos jornais e revistas. A ideia do legado de 2013 até hoje é como se a gente estivesse vivendo ainda aquele momento, tamanha a força do momento. Então, uma questão que surgiu na pesquisa foi a respeito de como conciliar esse tipo de interpretação que valoriza, que percebe ruptura, transformação, a produção de um novo tempo, porque o legado também tem a ver com esse novo tempo aberto a partir de 2013. Então, como conciliar esse legado, esse sentimento de ruptura, de transformação temporal, com uma ideia muito comum nas ciências humanas atuais, de que nós vivemos uma época presentista, uma época em que não há mais projetos de futuro muito claros, que é uma época de crise das grandes narrativas, das grandes interpretações futuristas, teleológicas da história, e que, portanto, não haveria mais possibilidade de haver uma política centrada no futuro, centrada na transformação. É como se a gente estivesse vivendo um grande marasmo presentista, onde a gente apenas pensa no curto prazo, onde a política se dá só no curto prazo, onde não é possível mais pensar em projetos de futuro claros, onde, portanto, a gente vive acossado dentro de um futuro, de um presente amplo, como diz um autor muito importante chamado Hans-Urich Gumbrich, ou um regime presentista de historicidade, como o Arthog. Enfim, então, como conciliar esse diagnóstico, como perceber esse diagnóstico diante de um momento tão politizado, que foi constituído a partir de 2013. Então, que tipo de política é essa? Que tipo de politização é essa? Nunca como antes, nunca antes vivemos uma sociedade talvez tão politizada. Nos últimos 30 anos, a gente viveu o período chamado da redemocratização, em que parecia que não era necessário tanto engajamento político, porque parecia que a redemocratização era o caminho natural da história do Brasil. Então, vivíamos ali carregados um pouco pelo sentimento de que a história do Brasil caminhava para uma redemocratização que se tornou quase que natural e, de fato, ela produziu muitos frutos. A sociedade brasileira se redemocratizou em muitos âmbitos. A gente tem um Estado organizado com instituições democráticas até hoje e uma sociedade muito atuante politicamente. Mas, durante muito tempo, parecia que essa redemocratização era um dado quase que natural. E, de repente, a partir de 2013, esse sentimento de tranquilidade em relação à história do Brasil, que permeava muitos grupos, de uma certa ideia de que vivíamos um caminho certo, foi abalado. E a politização tem sido das pessoas, da vida, o debate político intenso na internet, nos meios de comunicação sobre a política brasileira e o envolvimento dos cidadãos com a política brasileira tem sido impressionante em todos os campos, à esquerda e à direita. Pessoas que nunca se preocuparam com política, agora parecem se envolver muito nos assuntos políticos. Então, que tipo de política é essa que se dá ao mesmo tempo em que, de fato, esses grandes projetos políticos, essas grandes utopias modernistas da sociedade sem classes ou de um capitalismo que vai produzir felicidade geral já não estão mais vigentes. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão muito politizadas e no debate público. Então, essa politização e essas visões de futuro são visões muito diferentes daquilo que a modernidade tinha constituído, mas não menos fortes, não menos importantes e avassaladoras. Então, uma próxima etapa da pesquisa é tentar descobrir, tentar investigar um pouco que tipo de visão de futuro é essa e que tipo de política é essa que se dá em outro ambiente temporal, em outro ambiente histórico. Tchau! 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 Tchau!